Fala Players! Trazendo hoje o Furious Roadtrip. Mais um joguinho de carrinho. Já deixa aquele like e se inscreve. Pra você receber vídeos novos todos os dias. Aqui tem um tornado. Vamos aqui para melhorar o carrinho. Abrir a caixa. Abrir. A caixa está sendo aberta, vai demorar 10 minutos. Vamos começar aqui na costa leste. Oeste na verdade. O carrinho. Se eu desviar bem... Nossa, eu fiz errado. Eu não estou indo bem nesse negócio de pegar rabeta não. Melhorou. Melhorou. Checkpoint. Ixi. Foi para a curva da esquerda. Carro voou, galera. Estado do Oregon. Tem um rival ali. Vamos para o Brasil. O que? O que?! Eu ajudei o cara, velho. Pera não. O cara sumiu? Olha o boss aí Aquele outro lá não consegui passar não, vamos ver se esse é o passo O cara voa do nada mano A boa que eu falo é que ele sai disparado né mano Passei hein Dessa vez eu ganhei Acho que a missa era só passar ele Outro boss Quem ganhou é ele, essa eu não entendi Boa Wyoming Wyoming 2 1 Então esse player foi funnels road trip Agora eu falo e até a próxima 1 4 3 3 4 2 2 2 3 5 7 8